A evolução da medicina na série A medicina é uma parte fundamental de Jornada nas Estrelas, e sua evolução ao longo da série reflete os avanços que a humanidade pode alcançar no futuro. Desde a versão original de Star Trek, a medicina na série se destacou por suas tecnologias inovadoras e procedimentos cirúrgicos avançados. A medicina na série, além de trazer curas e soluções para problemas de saúde, muitas vezes se concentra em questões éticas e sociais que envolvem a saúde. No universo de Jornada nas Estrelas, a medicina está muito além do que conhecemos atualmente. A tecnologia médica avançada inclui dispositivos de diagnóstico, como scanners que podem ver através do corpo e equipamentos que detectam padrões de ondas cerebrais. Além disso, a medicina também inclui equipamentos de regeneração celular que podem reparar ou substituir partes do corpo danificadas ou perdidas. Outro destaque é o uso da telemedicina e telecirurgia, onde a equipe médica pode operar à distância, utilizando robôs ou drones equipados com instrumentos cirúrgicos. Isso permite que a equipe médica possa ajudar em áreas remotas ou em situações de emergência, onde não há equipe médica presente. A série também aborda questões éticas, como o uso de técnicas de clonagem, engenharia genética e modificação corporal. Em alguns episódios, é questionado se essas tecnologias são moralmente corretas ou se elas representam uma ameaça para a integridade humana. Além disso, a medicina em jornada nas estrelas é uma importante ferramenta para promover a compreensão entre diferentes espécies. Em muitos episódios, a tripulação da USS Enterprise usa a medicina para curar ou ajudar outros povos alienígenas, o que ajuda a construir relações de confiança e cooperação. Em resumo, a medicina em jornada nas estrelas é uma representação do que a humanidade pode alcançar em um futuro distante, e nos mostra como a tecnologia pode ajudar a resolver problemas de saúde e promover a compreensão entre diferentes povos. A série mostra que a medicina não é apenas uma ciência, mas também uma questão social e ética, que pode ajudar a moldar a sociedade do futuro.